Olha aí, olha o que a gente tem para mostrar, insensatez, irresponsabilidade e péssimo exemplo. A gente está testemunhando a desorganização. Então o senhor fica com essa imagem, a gente volta na segunda-feira, é muito triste, é muito triste. Tchau gente, bom dia. Bom Dia Rio, oferecimento Três Corações, o café de quem ama café.